Não entendi a animação, não entendi a animação da mansão do ano novo Mansão do ano novo Mansão do ano novo Meu Deus, faz muito tempo que eu não ligo essa câmera Hoje eu vou viajar e eu vou estar indo pro Brasil Cara, eu devo ser a única pessoa do mundo que está feliz de ir pro Brasil Porque eu tenho certeza que a maioria quer sair dele Eu estou muito ansioso, eu não sei o que essa viagem me espera Da última vez eu fui com a mentalidade que eu ia ficar um mês E acabei ficando três Dessa vez eu vou com a mentalidade que eu vou ficar três meses Cara, não faço a mínima ideia do que vai rolar Não entendi a animação, não entendi a animação da mansão do ano novo Mansão do ano novo Pega no meu ovo Galera, cheguei na mansão do ano novo Estou aqui com os meus amigos Mansão do ano novo Pega no meu ovo Robou a minha criada Vou introduzir meus amigos aqui que ninguém conhece Mas eu vou Esse é Caiciclopim É, deve 20 anos Eu sou a Eduarda Eu sou de Arasatuba E eu vim aqui pra ganhar uma geladeira Vamos lá O que você está achando que está no BBB? Eu estou no BBB O problema do Luciano ruim A gente está no pobre, velho Eu falei que eu ia gravar tudo Não gravei nada até agora O que você está chegando com o ferro de passar roupa? Está quente essa porra? Tiramos o seu favor para não dar copyright? Eu não quero arrumar O que eu fiz é? Fada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Oh, mansão do ano novo Cara Vai ter muita briga fake Vai ter muita putaria Putaria Casal fake Beijo fake Mansão de Natal Hashtag lá no outro De ano novo De ano novo Pega no meu ovo A gente vai saturar tanto esse meme Você saturou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Chegou Está comendo o que? De novo Está comendo o que? De novo De novo Vou dar essa câmera para você entender O que está roubando para ver? Estou comendo salgadinho Aham, aham Qualquer dúvida Eu estou comendo para ver de novo A gente já roubou o pavê Aqui da gente É segredo É segredo Gente, eu vou deixar um acendedor Eu faço a minha bilhada Como é um acendedor? É tipo uma caixa de fósforo Só que maior Ninguém vai ajudar Todo mundo, ninguém se mexeu Amigo, você não vai se arrumar não? Amigo, eu estava esperando Eu não gostaria para a gente te arrumar Ah, tá bom, entendi Acabou comigo Como é que não me arrumei ainda Ele usou minha própria piada E o que é esse pezinho? Pera que eu cobro Olha o look Toma a saca... Não? Não Não Não, não Não, não Está falando gravando Eu vou gravar também Eeeeee... Eeeeee... Por que você está de óculos? Porque eu achei cheio que eu não gostei Ué... Mais uma Gloria Glover Toma sua cavalona Então, eu vou gravar no vlog da mulher E ela está tomando uma cerveja, tá? Pois eu quero uma também Vamos virar essa porra agora Tá, gente Eu e o Gatos Vamos virar uma serva... Porque a gente está assim Tem que virar Inteira Pois eu não vou não Meu Deus Então, eu vou virar uma Scoobits inteira Mas, amigo, você quer ter... O meu presente da Duda É uma coisa muito boa Que você vai... Não, não... Não, não mostra o que vai falar dessa porra Cala a boca Só cala a boca Mas eu falei... Eu ia falar pro meu amigo... Cala a boca Eu ia falar pro meu... Eu ia falar pro meu... Eu ia falar pro meu amigo que ele ia amar o presente Deu porra desse então Não vai gostar do presente nenhum Tchau Qual que é o nome disso? Amigo X? Amigo o quê? Amigo Ladrão Começou agora Amigo Ladrão Eu tô com medo Vai, abre 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 Os vlogs vão estar tudo iguais De ângulo... É ângulo diferente O que é isso? É malota Gente, eu sinto esse gol EeeeeQue é isso! Volta! 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 Eu estou muito mais tranquilo, agora com o presente que eu comprei S SOFIA! Oi vou pegar a escrita que é do Pabllo A gavadelo não foi o meu... Me fudir, né? Na moral... Abre! 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 Amigos, eu tô muito mais tranquilo que a gente comprou Tu não comprou um monte de coisa, merda? Que que é isso? Que que é isso? Isso aí não Deus canta mais, não! Tu pode entrar no ar Você deseja trocar? Eu tô muito mais tranquilo que o que eu comprei, velho Eu quero uma planta também Nossa, que burra! Eu fui muito burra, velho Quer uma manda também? Eu quero uma manda também Tu comprou no palo Não, é que ele comprou... Você é o diabo, velho Você é o diabo Eu quero ter um monte no meu Ai, vou fazer sua merda aqui Tem! 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 Outra prática, se eu não for escolher do Pablo Tô fudido E aí Não, se eu for escolher Eduarda! Eu gosto de tudo da mão! Mas você falou que ia gostar de receber meu presente. Tá mentindo agora? Amigo, canta uma música de nós, né? É... Eu sei uma, é... É... Abre! 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 Que demora é essa? É... 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 É de uma loja bacana... É um tipo hidratante, assim, ó... Que dá pra usar na pele, no rosto e no cadeiro. E ele vai trocar pelo... G! Quem é G? Aê! Eu vou nesse daqui! Eeeee! Aê! Meu Deus, o que é um tapete? Ah, eu quero! Eu vou fazer o que com um tapete? Você nem mora no Brasil! Aê! Aê! Esse tapete aí não foi 50 reais, não! Aê! Que seja o Marcos, 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 por favor, Deus! Marcos! Aaaaaah! Aaaaaah! O Babo vai ser o último, né? Aaaaaah! Pegou, pegou, pegou! Aaaaaah! Aaaaaah! É uma Barbie! Cala a boca! Eeeeeee! Princesa! Princesa! Minfeta! Meu Deus! Aaaaaah! 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 O Miojo! Eu não fui pegando o Piojo em casa! Foi isso mesmo! Foi eu já pegou a Elisita! Ela falou, vou botar bem uma cesta básica! Que presente sou esse! E agora, o rei dos memes! Tomara que tenha um liberador! Aaaaaah! Que isso? Que isso? Meu Deus! Amigo! Meu Deus! Meu Deus! Eu li! Aaaaaah! Aaaaaah! Tem mais uma coisinha aí dentro pra tu usar também! Meu Deus! Que isso? É um gelificante! Aaaaaah! Meu Deus! Meu Deus! Troca a cola! Nossa, ainda bem que eu não fiz! Troca a cola! Não! Vai tomar a cola! Não! Não é para a cola! Não! É! Com meu amigo! Caíquinha! Ei! 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 Caíquinho, não foi o meu não! Gostou do Night Night? Desingue eu desde em casa, vai estar muito mal! Ela juntou tudo! Eu acho que ela amou! Eu deixei aberto o quê? 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 Ela não deixou aberto! Ela deixou em cima do negócio! Eu deixei fechado! Eu deixei fechado! Briga! 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 E eu posso dizer com uma tranquilidade que esse foi o melhor ano novo da minha vida, véi. Espero que você tenha gostado muito do vlog e aguardem que esse ano vem muito mais. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Meu Deus, eu desisti, eu não vou mais não. Eu não vou mais não, eu desisti. Eu desisti, eu não vou mais não, não vou pular mais não. E aí, eu tô passando o rolo, pode jogar água aqui, eu tô passando o rolo. Pode jogar água aqui eu tô... Meu Deus, tem muita coisa! Esse aí foi montado, especialmente. Mas é claro da Doritos, por essa porra! É a representatividade bíblica. Porque eu sou bíblico. É o bíblico, é bíblico e uma buceta. Agora joga o dado, joga o dado! Meu Deus! E... BUCETA! A Doritos não vai nunca mais fazer um público, Eduardo. Eu nunca mando. Porra. 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 Tchau. Tamo junto. Ah.